Olá, isso é começando mais um programa de casa. E para dar início ao nosso programa, a gente traz o quadro Traço, assinado pela arquiteta Thais Camargo. O traço de hoje é com a arquiteta Thais Camargo, que apresenta o projeto de um apartamento. Tudo bem, Thais? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Thais, conta para a gente como foi fazer esse projeto. Até porque você pegou ele desde o começo, da planta inicial, e teve algumas alterações também, correto? Correto. Esse apartamento era um apartamento de quatro quartos, e que não houve necessidade desse quarto quarto. Então, a gente abriu ele para integrar com o living, com a sacada. E a parte onde era o banheiro, como é um espaço muito limitado, porque tem até uns pilares que não dá para integrar esse espaço, a gente transformou num escritório. De maneira que, quando quiser integrar, a gente consegue abrir os painéis, mas ao mesmo tempo, se quiser isolar, deixar um espaço mais separado, a gente consegue fechar, de maneira que os painéis dão certa sofisticação na sala, porque eles são feitos no MDF amadeirado, então não dá para perceber que tem ali um cantinho de home office. Todo o projeto ficou muito bonito, mas a gente poderia dizer que o living é a atração principal desse projeto? Com certeza. O living, ele trouxe mais uma sofisticação, até porque eles gostam de receber, e o cliente, ele é músico, ele gosta de chegar, ficar num espaço mais intimista, alguma coisa assim, Então, ele gosta de ficar no espaço, pensando, criando todo o clima, então ele quis investir mesmo nessa parte social da sala, que eles também acabam usando muito no dia a dia. Que é tanto a sala de TV, a sala de estar e a sala de jantar. Isso, todo o espaço é integrado. A gente tem, na parte da frente, um home theater, e que quem está na parte de estar atrás, consegue também ter uma visão da televisão, se tiver um dia recebendo, vendo um jogo, alguma coisa, todo mundo está integrado, junto com a parte de jantar também. E a gente tem a parte da varanda, que tem uma espécie de cortina de vidro que abre, então tudo fica integrado, então tem como receber, assim, com bastante tranquilidade, e ficou tudo bastante integrado. Já que você citou a varanda, ela também vem toda muito bem decorada e tem uma vista incrível? O ponto forte também desse apartamento é a vista. Então, o cliente foi uma das coisas, das poucas coisas que ele me pediu, foi que ele queria duas espreguiçadeiras na varanda, justamente para ficar ali curtindo, climar a vista, que eles gostam de ler, então a gente trabalhou isso, de maneira que não ficar só pensando na espreguiçadeira como uma área de lazer, mas a gente conseguiu trazer para um apartamento também. Eu sei que teve uma exigência do cliente, que foi o Lúcer, conta essa história para a gente. O lustre foi um pedido, assim, bastante, foi um dos, as espreguiçadeiras e o lustre foram uma das poucas coisas que eles pediram, mas foi uma coisa que a gente até achou muito interessante, porque trouxe um pouco de sofisticação nesse tema mais clássico que eles gostam, o perfil do cliente, então foi um ponto forte que trouxe um realce enorme para a sala de jantar. Além de todo o projeto Luminotecno. Isso, o projeto Luminotecno conseguiu abranger dois momentos, um primeiro, uma coisa mais pontual, alguns espaços mais pontuais, mas também quando quiser um ambiente mais claro, então a gente conseguiu trazer esses dois momentos para o projeto Luminotecno, ficou muito bom. E a cozinha? A cozinha foi um espaço mais tranquilo, com umas cores mais sóbrias, mas ao mesmo tempo eu consegui apontuar com as cadeiras coloridas para dar uma alegrada, não ficar aquele ambiente muito pesado. A gente fez um prolongamento de bancada para aumentar a bancada, porque ele tinha espaço para isso, então ficou um espacinho bastante interessante. O lavabo também teve os seus cuidados? Claro, o lavabo, um espaço todo envolto com papel de parede, com um espelho lindo, então foi um cantinho assim também todo especial que a gente procurou trabalhar para até para as visitas receberem com bastante carinho. Bom, e conta para a gente como foi escolher a cartela de cores usada nesse projeto? A cartela de cores foi bastante neutra, por quê? A base do projeto eu pensei em fazer alguma coisa não muito carregada, porque o estilo dos clientes é um pouco mais virado para o clássico, então se eu fosse colocar a coisa muito pesada, talvez carregaria muito. Então com o som de bege, marrom claro, eu consegui pontuar alguns elementos, o preto, o painel preto, a mesa preta, os tapetes, o tapete persa, que eu acho que foi um dos charmes da sala, que ele tem um pouco de cor, então isso realçou, que se tivesse uma cor muito forte nas paredes, isso não ia destacar. Então eu pontuei com algum ponto de cor vermelha, azul, fazendo uma integração, então ficou bastante homogêneo dessa maneira para poder integrar as cores. E conta para a gente quais foram os materiais mais utilizados nesse projeto? Eu usei bastante a laca, porque a laca ela deu um pouco de modernidade ao traço mais clássico, então para contrapor eu coloquei a laca, usei também um painel cimentício na parede do home theater, que com o fundo preto deu um destaque, ficou bastante elegante. E as cortinas, porque é uma parede muito grande com cortina, então a gente usou um tecido um pouco mais rústico para quebrar, não ficar aquele negócio muito brilhante, muito pesado. E para finalizar nossa matéria, eu queria que você descrevesse o traço desse projeto. O traço eu posso dizer que é um clássico com pincelada contemporânea, porque o projeto tem que ser a cara do cliente, então eu não podia, de maneira nenhuma, seguir só uma linha. Então eles gostavam de peças, peças de design, peças mais atuais, mas ao mesmo tempo trabalhando com o clássico.